É pra sempre, isso é amor, uma doce mentira Uh, baby, fica só, se morre de amor Rolando na cama, chama o meu mundo Eu não quero tocar em você, oh, baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa, amor, é do seu jeito Oração quebrado é o orgulho inteiro Amado, assim, chama a tiseira de A grande surpresa é viver assim E moda de amor E moda de amor E você pode Simbora agora! A grande surpresa é viver assim